E é isso aí pessoal, a reforma continua, tá uma bagunça, como vocês podem ver, material espalhado, a reforma é assim mesmo, tá todo mundo junto, os pintor, estamos no piso aqui também, rejuntando, limpando, lixando parede, como vocês vê, massa corrida nas paredes, limpando, colocando portas, reforma de apartamento, geralmente é assim, uma bagunça, e tem muitas coisas dentro também, como vocês podem ver, E aí tudo isso tem que ser organizado, essas portas já foram colocadas hoje, os rapazes estão colocando as portas aqui, e assim a gente vai, rejuntando, eu rejuntei essa parte aqui hoje, os rapazes também já estão preparando os rodapé ali, pra colocar os rodapé, e a gente vai trabalhando e vai fazendo isso aí, organizando tudo pra aprontar o mais rápido possível, Você que segue a gente aí no canal, deixe seu like, compartilha, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, porque fazendo isso você nos ajuda, e nos incentiva a continuar criando conteúdo pra vocês, e é isso aí, mais um dia de obra, mais um dia de reforma, com a graça e a benção de Deus. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Moldura também, né? Moldura era a hora de fazer, né? Moldura não fazia, não. Tinha um cara que estava para fazer moldura. Porque lá no mar, fazia só placa. 45 centavos no meu carro. Ganhava? Não. Mas eu não tinha fechado essa porta. Mas fazia grande coisa, né? E aí, começava... 4 e meia, 5 horas da manhã. Fazia quantas placas? Fazia 300 todo dia. Se o cara não pagava, eu liguei para encher o coxo, né? Então, o cú, ele tinha que encher. Aí eu tinha que ir lá buscar o... Fugir, encher o coxo e fazer. Eu sei fazer a máquina. Só que ele veio hoje. Não sei fazer, né? Vale? Sim. Só que o canarão eu deixava ele cantar, tá ligado? Só. Tá ligado, né? Só que o canarão é a nossa comida. Essa é boa. É, tem que ter o ponto dela certinho, né? Sim, é. Tem que deixar. Pegou ali, já botou das porras e já era. Ok? Já era, entendeu? Tem que levar a batida. Tá. 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 vai ser rápido depois a gente passa uma esponja vai passar a rodilha também vai deixar mais ou menos não é? pelo nome do Abel ele tomou muito isso aqui eu vou pragar uma vez é isso que parou de tomar eu tô só bebendo aí oi Ivan oi oi diga essa caixinha aqui ó tá explorada pra baixo você dá uma passadinha pra baixo quer encher? quer olha lá só descendo essa caixinha aqui já passa aí pode ser quer que você amassar em baixo? quer que morada? quer que morada? é é tá bem aberto? não 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 E aí, esse pessoal finalizando mais um vídeo para vocês, o eletricista já colocou os leds, os leds estão todos colocados, agora ele vai fazer uma limpeza, e aí vai ficar só o pintor nessa obra aqui, nós vamos todos os outros que estão trabalhando conosco aqui, vamos para outra obra na segunda-feira, vai ficar só o pintor para dar os últimos retoques. Tudo rejentado, mais tarde eu vou fazer aquele requadro ali, estou fazendo esse aqui, fazendo esse requadro aqui. E é isso aí, estamos finalizando, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, e dessa maneira você nos ajuda e nos incentiva a continuar gravando mais um vídeo aí nas obras, mostrando os trabalhos aí dos nossos companheiros e o nosso também. E é isso aí, apartamento aqui de 3 quartos, os pintores já estão aqui lixando as paredes também, como vocês podem ver, já colocaram as lunas no chão aqui, e eles vão finalizar também essa aqui, falta lixar, foi feita a última parte aqui da elétrica, e é isso aí. Porque a obra não para, a obra tem que continuar, vem conosco, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.